A questão do bullying ainda é uma temática muito presente dentro das escolas, causando inúmeros prejuízos para crianças e adolescentes em formação, além de ser antecessor de tragédias evitáveis. Para falar sobre o assunto, o TH Entrevista dessa semana recebe Cícero Filgueira, coordenador pedagógico da Hug Education, que segue levantando essa bandeira, apresentando como o combate ao bullying está sendo feito através de sua metodologia. Seja bem-vindo e obrigado por aceitar nosso convite. Eu que agradeço demais. É sempre importante a gente colocar esse tema de educação em pauta, principalmente a educação socioemocional, que é algo tão novo na nossa sociedade. Com certeza. Cícero, a aprendizagem emocional, ela ainda é um desafio presente e preocupante? Sim, sim. Muito preocupante, até porque a gente nota, até mesmo vendo nos veículos de milho, o adoecimento cada vez mais latente da nossa sociedade. O Brasil, em si, é destaque mundial em ansiedade, em depressão e, por causa disso, desde 2017, oficialmente, a nossa BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, que é o documento que dá as diretrizes para as escolas públicas e privadas de incorporar dentro das suas escolas metodologias de educação socioemocional. Aqui em Alagoas, a rede estadual de educação é pioneira nesse segmento de criar e formar essa metodologia. Como é que está também a situação das particulares, das privadas? Interessante, interessante. A gente está aqui no governo de Alagoas, através das escolas públicas de ensino fundamental 1 e 2. Então, aqui temos o pioneirismo. Nas escolas privadas, nós temos alguns casos aqui de escolas que aderiram metodologias, não no caso a nossa da RUG, mas temos escolas particulares aqui que aderiram outros sistemas, outros que são especialistas mais em educações para as escolas privadas. Mas ainda é muito simpiente, a gente ainda precisa de muito esforço, muito engajamento, muito processo de aceitação. E quando a gente fala de aceitação, é aceitação por parte dos alunos, dos educadores, dos gestores, das famílias também, que muitas vezes pensam que é, ah, isso é uma besteira. E quando for ver, está lá aquela criança que não aprendeu as habilidades socioemocionais enquanto adolescente e vai ser descontado lá na vida adulta, sendo demitido do emprego por causa de falta, justamente, de habilidades sociais. Na rede estadual tem um saldo positivo já, com essa iniciativa, dessa metodologia. Sim, sim, sim. Conta para a gente como é que está funcionando na prática. Legal, legal. Então, a gente está nas escolas, como eu falei, de ensino fundamental 1 e 2. E como é feito esse processo? Como é algo novo para a educação? Então, a gente trabalha com consultoria pedagógica. Então, o Estado não comprou somente os materiais didáticos. Comprou também a nossa assessoria. Então, mensalmente, nossos consultores vão nas escolas justamente para auxiliar os professores, fazendo formação continuada, até mesmo um bate-papo, uma atualização do livro, falar um pouco sobre alguma problemática que eles tenham com dificuldade em sala de aula. E lembrando que nossa metodologia, como a gente fala de educação socioemocional, é pedagógica. A gente não faz trabalho clínico nas escolas. Até porque não tem como você fazer terapia com 30 jovens de uma vez. Não é verdade? Então, todo o processo é pedagógico. É interpretação de texto, ensinar conteúdos para que os alunos vão assimilando mais. E por ser até mesmo pouco tempo, a gente conseguiu ter alguns casos bem interessantes aqui. Em escolas urbanas, escolas indígenas também teve uma aceitação muito forte aqui. justamente das escolas indígenas que estão utilizando tanto o socioemocional para ajudar os alunos a lidar com as problemáticas da vida, mas também utilizar a educação socioemocional para que eles identifiquem melhor ali as suas identidades, as suas culturas. Sim. Então, por exemplo, eu não sei se eu estou acompanhando assim o raciocínio, o pensamento. Sim, sim, tranquilo. Uma equipe da escola que identifique aquele aluno naquela situação de bullying. Sim. Eles podem fazer contato com vocês e aí vocês prestar essa orientação aos alunos especificamente? Interessante. Muito boa. Muito boa pergunta. É o seguinte, a gente tenta ao máximo fazer com que o trabalho seja do educador ou da escola. Dentro do Estado, a gente faz parte do programa Coração dos Estudantes. E o Coração dos Estudantes é como se ele tivesse dois caminhos. Um por saúde e um por educação. Saúde, a gente tem lá os psicólogos e os assistentes sociais. Saúde social, né? E, através do pedagógico, temos nossa equipe. Então, vamos supor que a escola teve um caso de bullying. Então, a gente vai indicar atividades, talvez uma palestra com os alunos. Depende da situação, depende do contato com a escola. Ou a gente pode passar atividades, pode bater um papo com o professor para que ele possa fazer ali um trabalho mais contínuo, né? Porque é aquela coisa, educação, trabalho contínuo e permanente. Então, o setembro amarelo, por exemplo, para a educação social emocional é um ano inteiro. Não é só um mês, né? Então, bullying é a mesma coisa. Se a escola só atua no bullying, só quando acontece o bullying e não trabalha com prevenção, não está trabalhando muito bem, não. Então, o certo é trabalhar com prevenção um ano inteiro ali, fazendo com que esses alunos aprendam habilidades sociais, até mesmo porque isso vai ser cobrado lá na frente. Com certeza. Então, assim, a rede estadual hoje de educação, ela está com essa metodologia. Exatamente. A municipal e as privadas, algumas privadas. Algumas privadas, mas não a RUG. A RUG é específica, aqui a gente trabalha com as escolas estaduais, no caso da Alagoas. A gente tem outros municípios, outros parceiros públicos, mas aqui na rede estadual, somente com a RUG. A gente tem outros municípios de Alagoas, inclusive. E, então, chama a atenção da população, do público que está assistindo, sobre essa metodologia, principalmente também as escolas particulares, sobre essa forma que vocês trabalham. Legal. O educação socioemocional, ela é uma peça fundamental para que os processos de desenvolvimento dos alunos, os processos de projeto de vida dos alunos, que a gente vê muito no ensino médio, né, projeto de vida, mas projeto de vida a gente passa a vida inteira fazendo. Até quando se aposenta, a gente está projetando a vida ali. Então, para que a gente consiga trabalhar com mais assertividade, para que a gente consiga lidar com o outro no ambiente de trabalho, tudo isso é importante que a gente adquira essas habilidades, que a gente aprenda, que a gente treine essas habilidades através dos livros, através de situações de problemas, através da apresentação teatral, enfim, tudo que a escola lhe permite que os alunos façam para que a gente consiga fazer uma sociedade melhor do que a nossa sociedade de hoje. Com certeza. Muito obrigada pela atenção, pelas informações, até uma próxima oportunidade e seja sempre bem-vindo aqui ao TH Entrevista. Eu que agradeço. Se quiser conhecer um pouco mais, acesse lá no nosso Instagram, Hug Education, que vocês vão encontrar lá direitinho e podem perguntar lá para a gente, tá? Estamos à disposição. Obrigada. Valeu, muito obrigado. E o TH Entrevista fica por aqui e até a próxima. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto